O ataque das formigas cortadeiras tem uma característica interessante. Geralmente é improvisível e é imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. E o que é pior ainda? Em apenas uma noite, foi causando prejuízo de alto valor monetário. E pior ainda, de alto valor sentimental. Assim, pessoal, controlar essa importante praga faz necessário a todo momento. Ou seja, você precisa saber o que é que você está lidando. Tendo uma planta saudável, produtiva. Uma horta onde se pode ter produtos naturais e frescos. Uma árvore frutífera que você recebeu de herança dos seus antepassados. Onde você brincou quando criança com seus pais. E já imaginou deixar esse patrimônio morrer nas mãos. Nas suas mãos. As mãos pelo ataque de formigas cortadeiras demonstram desleixo, uma falta de zelo com o patrimônio e com as suas boas lembranças. O mesmo se aplica ao investimento que você fez pra fazer um plantio comercial. Por exemplo, frutíferas ornamentais. Uma horta. Um plantio de pinos. De eucalipto. Soja. Algodão. Feijão. Café. Entre outros. Imaginou você se preparar em solo, comprar semente, comprar muda e perder o que você fez pelo ataque de formigas cortadeiras? Não é nada agradável.